Bruce, sabe uma outra coisa que eu queria que você comentasse, cara? Como é que vocês fizeram com os móveis? Como é que vocês fizeram para fazer, para mobiliar a casa de vocês? Quais foram as principais lojas que vocês foram? Vocês compraram alguma coisada? Como é que foi? Praticamente a gente virou sócio da Ikea aqui, né, Renato? Aí a gente chegou, aí a gente ficou 15 dias no Sonder, que é como se fosse um apartamento que você aluga um espaço inteiro, né? E aí, nesse tempo, a gente conseguiu alugar o apartamento aqui. E aí, sei lá, no mesmo final de semana que a gente ia mudar para cá, aí a gente foi na Ikea, comprou um daqueles colchões que vem enrolado assim, e aí compramos só o colchão, lençol, sabe? Pouquíssimas coisas. E aí deixamos o colchão aqui uma noite, porque ele precisa ficar 24 horas descansando para ele ficar correto, sabe? E aí começamos com colchão ou geladeira, fogão, armários, na cozinha já tem, né? Nos banheiros também, em aquecimento. Aí depois que a gente foi comprar as outras coisas, sofá, TV, esperei chegar uma Black Friday para comprar uma TV. ver uma mesinha do computador e por aí vai. Então, na Ikea, a gente comprou tudo, até a mesa da cozinha, cadeira. Eu virei praticamente um montador de imóveis profissional da Ikea, sabe? Eu olho assim, eu falo assim, ah, pô... E eu gosto de ver porque é uma engenharia muito bem amarrada, assim, sabe? Sim, sim, bem projetada. A forma desse, eu falo, pô, é até legal de ver, sabe? Uma coisa, uma estrutura bem a outra, você não precisa de muito parafuso. Aí você fala, pô, é até legal. Então, eu olho assim, eu já monto até sem manual já. Às vezes sobra peça, né? Sim. Galera, essa Ikea aí, para vocês que nunca ouviram falar, é uma loja de imóveis, né? Que, se não me engano, ela é aquele país amarelo e azul, né? Como é que é o país? É Suíça? Suécia? Suécia, Suécia, é da Suécia, se eu não me engano. E, assim, ela tem imóveis mais modernos, bonitos, bem desenhados. Mas a fama que eles têm é que é um móvel que você vai montar. Se você mudar de casa e tiver que desmontar, ele já não vai ficar perfeito. Ele vai começar a ficar meio mole, ele vai ficar meio ruim. E vai passar dois, três anos, ele já vai começar a não ficar muito bom, né? Verso você comprar aquele móvel, assim, parrudo, né? De madeira dura, tal, que vai ficar ali, você vai doar de herança, né? Então, assim, é um móvel que é bonito e tal, mas ele vai durar menos. E uma característica da Ikea também, é que você vai no showroom deles, você vai lá, acha os móveis que você quer, e você tem que anotar o código. Você anota o código do item que você quer e aonde ele está no estoque. E aí você vai descer da loja no showroom, você vai lá no estoque, você e vários clientes lá, cara, você está lá no estoque e você pega aquela caixona gigantesca lá do móvel desmontado. E você põe lá no carrinho e leva para o teu carro. Ou seja, é uma loja que, assim, você vai pegar o negócio todo desmontado e você vai montar na sua casa. Não tem essa de, tipo, ah, comprei daqui uma semana, chega lá e o cara monta para você. Não, bicho, você vai comprar, vai levar para casa e você vai montar, entendeu? E é a loja queridinha, assim, dos imigrantes, cara. Porque, em teoria, também é mais barato, né? Assim, eu questiono isso, porque eu já vi outras lojas, assim, de móveis, principalmente umas pequenininhas, tem coisa boa e barata também. Mas é meio que uma solução de cara, assim, para quem está imigrando, vai de cara na IKEA para mobiliar a casa. E é o que o Bruce falou, cara, você precisa de uma cama, né? Você precisa de um colchão, na verdade nem cama, você precisa de um colchão para os primeiros dias, porque as outras coisas você consegue viver sem. E aí você pega o colchão e depois vai montando as outras coisas, né? Esses colchões, assim, que vende online, todo enrolado, são super comuns aqui, tem umas lojas com esses colchões vendidos, assim, com muita tecnologia, muito legal. E estão cada vez mais na moda e estão baixando o preço dos colchões, né? Quando eu cheguei aqui em 2015, colchão bom era, assim, 2 mil dólares, cara. Era um negócio absurdo de cara. E eu lembro que no Brasil a gente pagou, cara, assim, a gente pagou 1.500 reais, sabe? Então, nossa, 2 mil dólares, cara. E aí eu lembro que a gente foi, comprou um colchão de, assim, 1.200 e eu achei uma bosta, achei muito ruim, cara. Então, assim, era muito caro, mas esses colchões online, que vem dobrado e tal, com uma tecnologia X, PTO e tal, que são bons, assim, sabe? Aqueles colchões na NASA, enfim. E eles têm ajudado a baratear esse mercado. Então, hoje em dia, o colchão bom, bom aí já é mil e pouquinho, assim, não é mais tão caro como era quando eu cheguei aqui, entendeu? Então, essa é uma recomendação para vocês também. Se vocês estão chegando e precisando de um colchão, procura esses colchões online, aí são bons, sim, tá bom? E aí a IKEA, e o que eu faria também é procurar, assim, colchões, não colchões, mas móveis, assim, usados também, né? No Facebook Marketplace, no Facebook ali tem um esquema tipo OLX, né? Onde as pessoas vendem as coisas e tal. E muitas vezes tem coisa nova, coisa boa lá, cara, tá bom? Essa é a minha recomendação aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.